Fala meus leis, como é que vocês estão? Beleza? Juntei um material da hora aqui hoje pra gente falar de um assunto que é uma parada que eu tô mexendo o tempo todo Em vários vídeos aí que eu tô soltando eu tô usando essa função aqui Mas a gente não tem um vídeo específico dessa função, né? O que eu tô falando aqui? Eu tô falando do Image to Image É uma função aqui, ó, dentro das referências, né? Se você entrar aqui no Image Generator, né? Aqui nesse ícone tem o Guidance, né? Onde eu vou dar a referência de imagem E a gente pode trabalhar essas referências de jeitos diferentes E uma das que eu mais uso aqui é essa Image to Image Que vai fazer uma imagem nova a partir de uma imagem prévia que você já deu lá pra ele E dependendo de como a gente configurar isso Vai sair mais parecido, menos parecido, vai usar mais detalhes, menos detalhes E é sobre isso que a gente vai falar hoje Como que configura essa parada aqui? Que configuração que eu uso se eu quiser ir pra um lado tal? Se eu quiser ir pra um lado outro? Pô, Rodrigo, nunca usei isso aqui na minha vida Pra que que serve isso daqui? A gente vai falar disso hoje nesse vídeo Bem, antes da gente começar, eu queria pedir um favor pra vocês aí, ó Pra quem tá acompanhando a gente Pra quem já tá inscrito, ó Parabéns, muito obrigado Você tá ajudando demais a gente Eu sempre falo isso aí nos vídeos E eu vou continuar falando Porque a gente é uma comunidade A gente aqui que tá aprendendo o Leonardo Eu também tô aprendendo o tempo todo Todo mundo aqui é uma comunidade, certo? É claro Então eu queria pedir pra você aí, ó Que faz parte da nossa comunidade Que tá engajado aqui na parada Que tá trabalhando no Leonardo Que tá curtindo esse conteúdo todo Que a gente tá fazendo aqui Eu queria pedir um feedback Sobre os shorts que eu tô jogando aqui no YouTube, né? Ou até quem segue a gente lá no Instagram Eu também jogo lá no Instagram, no Reels E eu tô mudando um pouco a pegada dos shorts E dos Reels que eu tô postando Eu tava vindo postando bastante Uma retrospectiva do último vídeo Que a gente jogou, né? Momentos-chave ali e tal E eu vi que não tava dando muita visualização A galera não tava interagindo tanto E agora eu comecei a fazer diferente Eu comecei a postar bastante Os resultados, né? As artes As experiências que a gente tá fazendo por aqui sempre E transformando isso num vídeo mais dinâmico Um slide Um vídeo ali que mostra vários resultados De uma mesma ideia, né? E eu queria saber de vocês Vocês estão curtindo isso? Tá melhor o conteúdo aí Que a gente tá jogando pra vocês Dividido desse jeito, né? O vídeo longo aqui O vídeo grande A gente vai sempre bater na tecla do tutorial, né? De ensinar como faz Explicar as funções Mas o vídeo curto agora Eu tô jogando pra outra pegada Pra essa pegada mais De mostrar o resultado Mostrar como é que fica O produto final ali Quando eu tenho uma ideia tal Quando eu tenho uma ideia outra Então dá o feedback aí Escreve aí nos comentários pra gente O que que vocês acharam disso? Você não tá nem ligado do que eu tô falando? Vai no shorts Vai no reels aí Que você vai tá ligado agora Mas antes disso, antes disso Não vai ainda Vamos falar do image to image O que que é essa função aqui? O que que ela faz? Pra começo de conversa Ela pega uma imagem prévia Que você tem Uma referência Que eu sempre falo aqui, né? Porque a gente tá passando Pro Léo aqui O que que é a minha referência? Em cima do que Que eu quero que você pense no prompt? Então eu passo pra ele Uma referência E em cima dessa referência Ele vai fazer o prompt Ele vai aplicar o resultado dele Eu fiz aqui Um exemplo bem básico Pra vocês entenderem Qual que é a diferença Dessa parada toda Então a referência É essa imagem aqui Do casal aqui Eles tão num casamento E aí tem Toda uma estrutura Isso daqui Tem o casal No meio da imagem Tem as cores todas O casal de branco E os padrinhos ali atrás Os convidados, né? Com aquele laranja escuro Tem essa paleta de cor Que ela é mais fosca Né? Ela não é cor vibrante Ela é bem fosca Tem a parte da natureza Em volta deles Tem o lance De eles estarem Num ambiente aberto, né? Outdoor Eles tão na natureza, né? Não tão dentro de algum lugar Eles tão fora Tudo isso que compõe Essa imagem É o que eu quero Que o Leonardo tome Como referência Na hora de eu criar Uma outra imagem Um outro prompt Que pode não ter nada A ver com esse Mas que Nesse modo aqui Né? Do image to image Eu sempre vou pensar Nesse sentido Eu quero uma imagem Que pareça Essa que eu tô dando De referência Em algum aspecto Ou de uma maneira geral Na verdade Do que as outras coisas Que a gente tem aqui No guidance Elas são mais específicas Né? Essa daqui Por exemplo A style reference Ela vai fazer a imagem final Baseada no estilo Da primeira Mas não necessariamente Vai seguir o que a primeira é Caso aqui Por exemplo A primeira aqui Ela é um pincel A fonte aqui É um pincel E aqui depois Não é um pincel mais É um vaso Não tem nada a ver Com o que era A primeira imagem Essa segunda imagem Ele só pegou o estilo Né? Então ele tá referenciando aqui Especificamente só o estilo O image to image Ele é como se ele fosse Uma referência de tudo Ele é como se fosse A soma De todos esses aqui Num só Então ele é o mais poderoso Digamos assim Ou ele é o que mais vai puxar A imagem original Pra criar o seu resultado Voltando pro exemplo aqui Pra vocês entenderem bem Então a gente pegou Essa galera aqui Que tá casando Com todo esse conteúdo Aqui dentro da imagem deles Todas essas características Aqui dentro E a gente fez Um outro prompt Que foi esse prompt Que eu joguei aqui em cima Dois amigos Estão numa festa Se divertindo No meio de uma multidão Na pista de dança Então esse prompt aqui Ele tá falando Que tem esse contexto De existir uma festa De existir mais pessoas E de eu estar focando Em duas pessoas É um contexto Muito parecido Com o contexto Da imagem que eu dei De referência Por isso que eu dei ela De referência Não é assim que a gente Vai pensar sempre Eu vou dar de referência Uma imagem que parece O que eu quero gerar E tem características Do que eu quero gerar As cores A disposição das pessoas O enquadramento De frente Tá de baixo Tá de cima A câmera Da onde eu tô Fotografando Essa imagem Eu quero algo igual Então eu vou dar de referência Essa referência Vai ser muito importante Pra gente chegar Num resultado parecido E aí aqui embaixo Ele gerou o prompt Bem nessa pegada Aqui não é mais um casamento Essa imagem aqui Eu gostei bastante Por exemplo Ela ainda tem uns erros Que nem essa menina Que parece o slot Do Gullis Eu não sei porque Que o Leonardo gosta Tanto do slot Do Gullis Porque ele sempre Dá um jeito De colocar o slot Aqui no meio Mas enfim Tem erros Tem o braço dela Que tá errado Mas não é isso Que a gente vai focar Vamos focar No contexto geral Aqui do image to image Olha como essa imagem Parece muito A nossa referência Ela parece muito A referência Só que não é um casamento Eles estão de branco Aqui na frente Tem a galera Aqui atrás Mas isso aqui Não é necessariamente Um casamento É uma festa Mas ele tá usando O mesmo contexto É a céu aberto É no meio de um monte de gente Eles estão vestidos Com essa roupa Mais de gala Não é uma festa Numa casa noturna Numa boate Numa balada Não é É uma festa Mais de gala E tá usando Todos os elementos Que eu dei na referência De novo aqui A referência Pessoalzinho casando Aqui vestido de noiva De noivo Todos os padrinhos E madrinhas iguais A mesma cor aqui A mesma roupa basicamente Aqui já não tá mais assim Vamos pegar uma outra imagem Aqui Esse aqui por exemplo Já não tem mais a outra menina Ele já deu uma escondida Aqui na menina A menina ficou atrás Do cara que não dá nem pra ver Mas olha as pessoas As pessoas estão com roupas diferentes Elas não estão com a mesma roupa Aqui ele mudou bastante Já também Ele trouxe ainda A roupa dos noivos Nos personagens principais Ele ainda trouxe essa parada Mas a roupa das outras pessoas Mudou bastante E aí como é que eu faço Pra escolher Se eu quero muito parecido Pouco parecido com isso Vai ser aqui Na configuração Da intensidade Aqui eu tô usando 0.3 de intensidade Que é o que o Leonardo Já acerta de início Quando eu boto Image to image Aqui escolha uma imagem Ele já vai começar em 0.3 Que é o que ele fala Que é o default Aqui né É o normal dele Então a função padrão Ela funciona no 0.3 Ela gera esse resultado aqui Mas se a gente arrastar Por exemplo pra cima Colocar em 0.8 Eu tô falando pro Leonardo Que eu quero que 80% da imagem do resultado Seja a original E só 20% seja o prompt A mesma coisa acontece no contrário Se eu abaixar aqui pra 10 Tô falando que eu quero que 10% só da imagem final Seja a referência E 90% seja o prompt Aqui tá outro prompt Tá? Mas é só exemplificando Então a gente vai mexer Nessa força aqui Se a gente quiser gerar Resultados diferentes Se a gente quiser muito parecido Com a referência Jogo lá em cima Se a gente quiser pouco parecido Com a referência Mas ainda usar uma referência Joga lá embaixo Por padrão 0.3 Aqui é o que o Leonardo definiu Experimentem, né? Peguem essa função aqui Tentem fazer um teste Desses aqui Criar algo parecido E aí vocês arrastam Lá pra cima Arrasta lá pra baixo Deixa no 0.3 E vê a diferença Que dá dentro da sua ideia Aqui eu fiz um outro teste Baseado nessa imagem Aqui também Na verdade não baseado Na imagem Mas no prompt Que a gente usou aqui Esse prompt Que nem eu falei lá Os dois amigos Tendo diversão numa festa Se divertindo numa festa Na pista de dança Com um monte de gente em volta Eu tirei a referência E eu gerei de novo o prompt O mesmo prompt O mesmo prompt Olha como mudou Olha como que Aqui ele faz um padrão Por causa da referência E aqui ele já saiu do padrão Ele ainda tem Um padrãozinho aqui Dentro do que ele gerou Dentro do seed Que ele gerou pra fazer esse set Mas olha como que tá diferente Eles tão dentro de algum lugar Tá bem mais escuro A paleta de cor mudou totalmente O estilo das pessoas mudou A roupa das pessoas mudou Tudo mudou Porque ele não tem mais a referência Ele tá só se baseando No prompt aqui em cima E é o mesmo prompt Só que aqui sem referência Olha como essa parada Do image to image Como dá referência É forte Funciona É impactante No seu resultado E aí você vai me perguntar O seguinte Ah tá Rodrigo Eu entendi aí Como é que funciona Essa parada do image to image Mas quando que eu vou usar isso Eu não entendi Quando que eu vou usar Uma parada dessa Se eu tenho uma imagem já Se eu for fazer outra Que é muito parecida com ela É só isso Basicamente sim Mas dentro do seu processo criativo Qual que é o lance Você vai usar isso Pra corrigir as vezes Ou pra você Quando tá quase chegando lá Quase chegando na ideia Que você quer Mas ainda não tá lá Ou tem um erro Que tá acontecendo E você não quer Você pode gerar um outro set Baseado naquela imagem Que tá quase certa Pra você ter mais opções Pra você não desviar Tanto daquela ideia Mas você gerar mais opções Gerar outras ideias Então o que eu fiz aqui Por exemplo Eu peguei essa imagem aqui Que eu tava desenvolvendo Até pro vídeo ali Da comida Que a gente tava falando De culinária Peguei essa imagem aqui E essa imagem aqui Pra mim ela tá muito boa Só que ela tem uma parada Que tá me tirando Da realidade aqui dela Que é a cor desse ovo aqui Olha como que esse ovo tá Cara Esse ovo parece de vidro Ele não parece um ovo de verdade Então tipo assim A imagem tá praticamente certa Eu poderia jogar no canvas Por exemplo aqui Pra corrigir esse ovo Poderia É uma das opções Mas quero gerar mais opções Eu não gostei muito Como é que ele ficou Ele ficou muito redondinho Quero gerar mais opções Em cima disso Usa o Image to Image Joga o ovinho lá No Image to Image E pede pra ele gerar Novas opções Foi o que eu pedi aqui Então aqui ó Eu tô usando Essa imagem de referência Mas no Guidance aqui Tô com 0.3 Ou seja Eu tô dando 30% de peso Nessa imagem E 70 no Prompt E eu usei o mesmo Prompt Porque eu tava na ideia certa Só que não saiu bonitinho Então eu quero fazer variações De uma das imagens Que eu fiz ali Uso o Image to Image Jogo aqui os 30% Ou mais ou menos Se for o caso E uso o mesmo Prompt Ele gerou novas versões Ele mudou uma coisinha ou outra Ele não mudou só o ovo Porque eu não pedi Pra ele mudar só o ovo Eu pedi pra ele mudar Como um todo a imagem Baseando-se na imagem primária Ali na imagem de referência Então ele mudou mais coisas Ele mudou a carne Por exemplo Aqui ó A gente tem um salmão E um atum E aqui ele já mudou Aqui ele colocou Uma carne ensopada Um frango e um porco Aqui ele colocou Um frango e o atum Cortado de outro jeito Aqui ele colocou O salmão e uma outra carne Aqui também cortada De outro jeito Ele mudou as outras coisas Mas ele também mudou o ovo Que era o que eu queria E aí eu consegui chegar Em outros tipos de ovo Aqui por exemplo Esse daqui Que é um ovo mais voltado Ali pro yakisoba e tal Que é mais ou menos A pegada desse prato né Ele mudou também os talheres Aqui ele tirou o garfo E a faca né Faz parte da imagem Ele vai mudar mesmo Mas não gostei muito Desse set aqui Ele mudou coisa demais O ovo ainda não ficou muito bom Fiz de novo Não queria mudar a carne Lembra da carne? Não queria mudar tanto a carne Queria mudar mais o ovo O que eu fiz aqui? Aumentei a força Da minha referência Então em vez de 0,3 Que era o que eu tava usando Aqui embaixo E ele tava se perdendo Muito nos outros elementos Eu usei 0,5 E ele manteve aí As carnes Igualzinho era antes Ele manteve aqui O quiabo O nabo Sei lá o que é isso aqui Manteve o garfo E a faca Bonitinho E ele deu uma mudada No ovo também Que era o que eu queria né O ovo mudou aqui ó Ele parou de ser brilhoso E tal Mas ele ainda tá Meio estraninho Daquele jeito Vou mudando né Vou aqui ó Ver mais Image to image Confirmar Aí eu puxo aqui Por exemplo As suas gerações né O que que você fez Eu posso dar upload Na imagem Eu posso puxar Das imagens que eu já gerei No Leo Ele tem todo o meu banco De imagens aqui ó Que tá dentro do Leonardo Ele tem nessa aba aqui Posso mudar Puxar da comunidade também Das pessoas que eu sigo né Tem diversas opções Então vou vir aqui ó Vou puxar de novo O ovinho Essa é a imagem original Certo? É a mesma que tá aberta Nessa aba aqui ó Vou dar ela de referência Aqui em cima E vamos mudar um pouco mais Mas não chegar no 0.5 Vamos no 0.4 E vamos gerar novas Quatro versões A ideia é a gente mudar O ovo Mas não mudar tanto a carne Ele pode mudar um pouco Mas eu quero ainda Que seja essas duas carnes aqui O salmão e o atum Não quero que ele vá pra frango Ou faça ensopado Picadinho Sei lá Que ele tá fazendo Beleza Aqui ele mudou já bastante ó Esse daqui ficou muito bom Ele tirou aquele brilho todo do ovo Que tava me incomodando Eu parecia que o ovo era de vidro Não tava tão incomodado Do ovo ser redondo Tava me incomodado Do ovo ser muito brilhoso Né Ele não tava com aspecto de ovo Aqui já tá um pouco mais Ele manteve aqui as carnes Ele deu um cortezinho aqui nelas Mas a ideia como um todo Tá show de bola Então essa daqui já ficou bem melhor Né Ah ainda não tô satisfeito Vai mudando mais Vai jogando aqui ó Pra 45 Né Ah quero que mude um pouco mais Mas não tanto E aí você vai gerando Novas imagens aqui Pra você se assemelhar Sua referência Mas pra você mudar um pouquinho Algo nela né Ah tem uma mão Que ficou estranha A posição deles tá meio estranha Eu queria fazer uma variação Dessa mesma cena Mas eles em outras posições né Dá pra fazer Aqui ó Fiz mais um set aqui ó Agora ele manteve mais a carnezinha E o ovo ele ainda tá fazendo Esse ovo meio Meio irreal demais né Mas já deu pra pegar a ideia Já deu pra sair bastante Daquele negócio do brilho Que eu queria Vou mostrar mais um exemplo aqui Que eu acho que vai ficar melhor Quer ver Vamos abrir aqui ó No image to image de novo Confirma Vamos abrir aqui ó Nas suas gerações E aqui dá pra procurar Olha só que legal Vamos colocar aqui ó Casal Eu quero fazer um casal Em outras posições Em outra pegada Esse casal aqui mesmo Que eu queria Agora o que que eu vou fazer Aqui eles tão se abraçando né No meio de um monte de escombro Aqui e tal Só que pô Eu queria esse casal Nessa posição também Não mudar muito eles aqui O estilo deles O rosto deles Mas essa casa toda destruída Aqui tá zoado Eu queria uma casa nova Eu queria uma casa Que não tivesse destruída Que tivesse bonitinha Então vamos fazer Vamos lá no tradutor A gente coloca aqui ó Um casal Se abraçando Em meio A sua casa nova Em folha Brand new home Certo? Então ó Vamos jogar esse Esse aqui em cima E como eu quero manter Bastante eles Eu não quero tirar Muita posição que eles tão E tal Só mudar o fundo ali Eu vou jogar aqui Um prompt 45% Se a gente jogar demais Mais que 50 70 60 Ele vai manter demais A imagem original Por isso que o default Dele ali O padrão dele É o 03 Não é o 05 Que é bem no meio Porque você quer mudar Alguma coisa Quando você usa isso daqui Você não quer que seja A mesma coisa Do que tava antes Então ó 045 Vamos gerar aqui Esse casal Ah Uma dica importante aqui ó Se você quiser gerar A mesma proporção Da sua referência Que nem aqui ó Eles tão numa proporção E aqui eu tô gerando Na proporção que eu tô pedindo Aqui na esquerda né É só dar esse match Aqui ó Cliquei no match Ele vai vir pra proporção Que tá a imagem de referência E aí ele vai criar a parada Na proporção da imagem Da referência A mesma proporção Do que você deu antes Olha aí Ele começou a corrigir legal Ainda tá tudo quebrado Aqui a parada Então o que a gente tem que fazer Diminuir a força disso daqui Vamos de novo E agora na mesma proporção De antes né Que era essa 2x3 aqui ó Aqui ele ainda tava fazendo Na 16x9 Aqui agora eu já botei Na mesma proporção Da imagem original É melhor pra ele se achar mais Leonardo gosta De fazer De pegar uma referência E fazer o resultado Na mesma pegada da referência Ele se acha melhor Aí ó Mudou um pouco o casal Mas já tá mais arrumado Essa casa aqui por exemplo Ela já não tá tão destruída Tá vendo ó Ela já tá bem mais arrumadinha aqui Se eu pegar e jogar Isso daqui como referência E aí ó Eu usei uma vez A referência original Pra gerar essa daqui Que é a referência De agora Aliás É o resultado Do que eu fiz na referência né Agora eu vou pegar O que eu fiz agora O que eu fiz agora E usar como referência Então essa daqui Que já tá mais arrumadinha 0.35 E gerar de novo Ele vai começar a fazer Em cima de cada imagem Que você fizer Você fez uma imagem nova Baseada nessa referência E aí você usa Essa imagem nova Como referência Pra fazer a próxima Ele vai começando A corrigir As coisas que você quer corrigir Certo? Você vai ver agora Que aqui A casa já vai ficar mais arrumadinha Ou pelo menos Era pra ficar né Vamos diminuir mais aqui ó Vamos ver se ele vai arrumar agora Aqui ele tá com bastante força No prompt né O prompt eu tô falando aqui Que a casa é nova É pra ele mudar Se ele não mudar A gente vai diminuir ainda mais Até ele entender Que a casa é nova Ó Já começou a mudar Aqui ó Já tá bem legal Aqui já não tá mais destruído Tá vendo só? Aqui já tem A cadeira Uma mesa Ele preencheu aquele espaço Que tinha a destruição Com elementos Né Ele não vai fazer liso Porque tem alguma coisa ali Ele tá considerando Que tem ali Pra fazer a imagem nova né Ele tá dando de referência Mas ele já preencheu Com coisas que não estão destruídas Mas que estão novas né Do jeito que eu falei no prompt A casa é nova Então ele tem que preencher Com coisas novas Com coisas não destruídas De preferência Então show de bola Image to image Importantíssimo Saber usar isso aqui Tá Porque todas as vezes Que você estiver Quase lá Que você estiver Gerando uma imagem Mas ela ainda não tá Do jeito que você quer Mas tá quase Do jeito que você quer Como um todo Né Não num ponto Num ponto Joga no canvas Né Eu já falei aí mil vezes Se você não pegou essa ideia Ainda Pelo amor de Deus Volta nos outros vídeos aí Tem um vídeo só sobre isso Tem um vídeo só Sobre isso Aqui ó Aqui em cima Clica nele Se você não sabe O que eu tô falando Tem um ponto pra corrigir É canvas A imagem como um todo Tá quase lá Mas não é isso ainda Image to image Porque daí você Pega a referência E fala Olha Leonardo É quase isso Mas muda mais isso Daqui pra mim E aí você coloca lá No prompt É isso que o image to image Faz O Leonardo Fenix Ele tem aquela função Aqui ó Depois que você gera Ele não tem o image to image Tá Ele não tem Ele não funciona No Leonardo Fenix Isso daqui Por quê? Vou mostrar pra vocês Eu vou gerar aqui ó Uma imagem nova Tá Não vai ser nada baseado Nessa daqui de baixo Porque o Fenix Não tem o image to image Beleza É uma imagem nova Desse prompt aqui Que eu coloquei Né Deles Um casal Numa casa nova Em folha E tal Não sei o que Vai mudar tudo Tá Vai mudar tudo Mas é só pra mostrar pra vocês Aí ó Mudou tudo Beleza Como que eu faço pra usar o image to image No modo Fenix Ele não tem O modo Fenix Em vez do image to image Em vez de você ter que fazer no braço Essa parada né Que é usar a função Dar pra ela referência E tal Não sei o que Você usa Esse daqui Edit with an eye Certo? Quando você usa o edit aqui E você fala pra ele assim Ah Tá tudo muito bom Mas a mulher tem que ser loira Certo? The woman Must be blonde A mulher precisa ser loira E eu uso o cidfixo Pra ele não sair muito da ideia Você tá fazendo esse processo Quando você faz isso daqui Você tá falando pra ele Olha Tá quase lá Mas muda só a cor do cabelo da mulher Então você tá dando de referência pra ele Tudo isso daqui Né O cid inclusive Tá falando pra ele Olha Tá quase certo Só a mulher que tem que ser loira E aí ele vai fazer de novo aqui Com a mulher sendo loira Tá vendo só? É a mesma coisa É muito fácil Usar o Fenix Pra fazer desse jeito aqui Só que É uma coisa que eu falei No review anterior do Fenix aí Nem sempre funciona tão bem Isso daqui Né Se você quiser corrigir Umas paradas Ou tiver Uma instrução um pouco complexa demais Não vai funcionar Vai funcionar melhor Se você for pra um outro modo E usar a referência Né Usar o Image to Image E conseguir variar ali A potência dele Né Aquela variação da potência dele É algo que Esse edit aqui não tem Né Ele não tem essa opção De variar a potência Do que que ele vai mudar Ele vai variar essa potência De acordo com o que você escrever Pra ele fazer Funciona muito bem Tem gente que vai preferir Sempre por esse caminho Mas é importante conhecer os dois caminhos Se esse não tiver funcionando Você sabe como é que você força E como é que você mesmo mexe Na força ali Do que que você quer referenciar Beleza? Porque você sabe agora Como é que usa o Image to Image Show de bola Gente É isso aí Nossa Esse negócio eu uso muito Eu uso muito esse Image to Image O tempo todo E tem vários processos Que eu crio aqui Né Não é só pra corrigir a parada E tal Mas processo pra desenvolver produto E tal Que o Image to Image Entra no meio Vários deles Vários deles Então aprendam a fazer Aprenda a mexer nele Que você vai começar A enxergar Como é que ele consegue te ajudar Muito mais fácil E se você aí Você enxergou Que esse vídeo aqui Todos os vídeos do nosso canal Estão ajudando muito Você evoluindo o Leonardo Enxergou né Fala sério Então ó Curte aí o vídeo Primeiro de tudo Curte esse vídeo Você ficou até aqui Você é um guerreiro Parabéns Curte esse vídeo E se inscreve no nosso canal Pra você receber mais conteúdo Pra você receber agora No Reels e no Shorts ali Resultado E exemplos De tudo que eu consigo fazer por aqui Tudo que eu tô desenvolvendo Aqui no Leozão Tô jogando lá agora E você precisa ficar antenado Nisso daí Porque a gente aqui Tá muito pra Frentex Né Eu já expliquei isso aí Em N vídeos aí Você já deve ter ouvido Falar disso Mas a gente tá desenvolvendo Uma comunidade aqui no Brasil Que não tem em nenhum lugar Cara Leonardo Iá Com o nosso canal aqui Tá muito pra frente Tá muito evoluído E as pessoas estão aprendendo De verdade Se inscreve Curte esse vídeo E eu te vejo no próximo Falou E aí